Você sabe como ordenhar o leite materno, tanto com a mão como com a bomba? Você vai ordenhar o leite para armazenar. Se for para armazenar o leite, você tem que tirar de uma forma adequada. Não pode simplesmente tirar, porque pode contaminar esse leite. Então você tem que tirar de forma que não contamine. Ou seja, o ideal é usar uma máscara, lavar bem as mãos, limpar o mamilo. Limpa com uma água mineral, água filtrada e um paninho. Limpa, despreza as primeiras gotinhas do leite e então pega o frasco e começa a ordenhar. Você vai fazer uma massagem no peito. A massagem para fluidificar o leite, ele sai mais fácil na hora que você for ordenhar. Então a massagem é assim e assim, ao redor do peito todo. Além disso, você vai fazer o shake. Você já ouviu falar no shake? Vai dar uma chacoalhada no peito, para o leite soltar das paredes do peito e sair mais fácil quando for fazer a ordenha. E a ordenha em si, manual, é indicador e polegar. Você vai pegar nas extremidades da auréola, empurrar para o tórax, apertar e soltar. Vai fazer como se quisesse encostar um dedo no outro, lá no fundo. Empurra para o tórax, aperta e solta. Empurra, aperta e solta com o recipiente aqui. E aí você vai tirando esse leite. Por que a importância da máscara? Porque você vai estar respirando em cima do leite. Já com a bomba elétrica, você não precisa usar máscara. Por quê? Porque a bomba tem um sistema fechado, onde vai acoplar o peito na bomba e aí você pode respirar à vontade que não vai contaminar esse leite. Qual é a melhor forma de tirar leite? Manual ou com uma bomba elétrica? A melhor forma é aquela que você melhor se adaptar. O que é importante? Não te machucar. Então, se escolher uma bomba elétrica, tem que ser uma boa bomba elétrica, que não fissure o seu mamilo. E aí, depois que tirou, você armazena e utiliza conforme a necessidade do momento. Espero ter te ajudado com essa dica.